Olá, eu sou o Leandro Percário, CEO do Instituto TFT Brasil e eu tenho a honra de ser um dos palestrantes desse incrível evento que é o primeiro encontro nacional de idiomas e eu vou te ensinar técnicas simples e rápidas para limpar qualquer desconforto de falar em público não importa o grau de desconforto, se você tem um pequeno desconforto ou tem um medo, um pavor gigante vou te ensinar técnicas simples e rápidas que em poucos minutos você vai superar isso e se você já fala bem, vou ensinar também técnicas para você falar ainda melhor então vai ser um grande prazer de encontrar ao vivo e eu te vejo muito em breve no primeiro encontro nacional de idiomas